Eu não sinto regras pra voar Eu não sinto regras pra voar Vodacic, eu não te agradeço Vodacic, pode pah Para suden brinquedo de furar E cada um tem a sua vida pra cuidar Sei da minha Vodacic, vai Mach mi sick, meine Feinde am Stinkenten Leichtes Stinken, wer seine will kennt Tequila am Trink-Elmes, aus der Tresse Dein Sparrio, Bren, SC Wir bleiben Hefe Delinquente, von Alemania bis Brasilia Slumdog, 1000 Blocks bis Sicilia Axon, Jackson bis Ramburg anklopft Omega-Tan, Papus auf Haul, Millionen im Kopf Was los? Dir fällt das Moos? Kein Problem, Primo, ich bau dir einen Fluss mit meinem Fluss Bisschen Break, Cruz Razzia bis Valencia 113% bis Florencia Würd die Locos und schon los Auf Vaders, Atletas, Infabelas Alistir, Alistir Alistir Impot la muerte Made in Brasil Chachach Omega Mancha Europa Surap 13 Mbc Pa que sepan loco Saludos a Memo el Turco A Punch Para mi homies Surap Eu não sigo regras pra voar MC macho miscar Fonda-se se eu não te agradar Fonda-se pode parar Palhaço tem um brinquedo de furar E cada um tem a sua vida pra cuidar Sai da minha bota, você vai Um barato aqui é louco É chuva de pipoco Se não meto bala Eu vou te capotar no soco Já tô muito louco O respeito ainda é pouco Quem desacreditou Tremeu na bola Tá do olho Tô pronto pra pegar Quem se esconde, né? É a rede social Dando nome pra qualquer ser Na rua eu sei quem é Eu chego até lá onde é Você vai pensando que tá bom Até eu puxar teu pé Encho o saco é o bandidão Só que eu bato no portão Digitando fala bem Mas de frente tá o cagão Essa nova geração Tá de touca no mundão Hoje é o gangsta E amanhã tá de batom Né doidão? Né tiozão? Vem cá me digitar O digital aqui é a chumbo no dedo Eu gosto de rimar Só que aqui nós é real A vivência tá pesada Não é só cara de mal Não tô pra agradar ninguém Sou do mal, eu sou do bem Vai pra lá que eu vou pra cá E assim não vai pro ar Eu nunca precisei De ninguém pra respirar O suor traz resultado É sempre pronto pra lutar Pra aprender Pra criar E ninguém quero pisar Mas se pisar no Carlos É vai conhecer o pé Eu não sigo regras pra voar Foda-se se eu não te agradar Foda-se se eu não te agradar Foda-se e pode parar Foda-se e pode parar Foda-se e pode parar Foda-se e pode parar E cada um tem a sua vida pra cuidar Sai da minha bota cê vai F-13-0 ACSP Foda-se e pode parar Desde favelas de Brasil Hasta a Alemanha Aí andamos Homem de Capa Transcrição e Legendas Pedro Negri